o opa fala pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim hoje eu vou te ensinar a como baixar o colorizer para você poder baixá-lo gratuitamente né por tempo limitado você vem aqui adiciona ele no carrinho você clica aqui em procede to check out né clica e agora um pouquinho vale lembrar pessoal que você vai ter que criar uma conta tá bom então para você criar você vai vir aqui ó no my conte registrar e você vai preencher todos os seus dados tudo certinho agora você vai vir aqui clicar nessa caixinha tá bom e registro você tem que clicar aí porque feito isso ele vai criar uma conta para vocês e o plugin já vai estar adicionado ao seu carrinho agora a gente vai ver aqui no carrinho que ele tá adicionado né você clica em ver no carrinho e você vai clicar agora em proceder para você to check out aqui abaixo tá bom para poder você prosseguir clicando em place order observe que já vai tá na minha conta tá vendo agora você pode baixar ele para mac linux e até mesmo o windows tá você faz o seu download instala tudo bonitinho que vai valer muito a pena tá bom um forte abraço fique com deus tchau tchau e até a próxima eu vou fazer um vídeo mostrando ele na prática tchau 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 t